Oi DJs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui no Brookhaven Porque o Brookhaven atualizou E chegou um barco no Brookhaven, galera! Isto mesmo, gente, chegou um barco no Brookhaven Tô pegando a caroninha aqui com o meu amigo Porque ele falou que vai me ensinar onde é o barco Porque eu não jogo nada de Brookhaven Mas eu sei que chegou um barco novo, tá? Então hoje a gente vai ver o novo barco, beleza? E tem esconderijo secreto, eu vou tentar achar Vou gravar tudo com vocês dessa nova atualização do Brookhaven Então vamos lá, gente Pessoal, meu amigo tá me levando aqui Na verdade eu tô de razão lá, não foi ontem Mas eu tô gravando hoje, beleza? É... Tá, meu amigo também tá me levando Então deixa o seu like no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Se eu perder, eu vou mostrar o meu canal de novo todo quanto o dia Vamos lá, gente Aqui o Brookhaven atualizou, né? Brookhavenho! Vamos lá aqui Deixa eu citar de hack, denunfinho, meu filho Tô brincando Deixa o bichinho, gente Hack pode, ninguém pode Lá Vou agradecer aqui meu amiguinho, né? Obrigado Obrigado Então vamos lá Vamos até o novo barco do Brookhaven Então bora lá No novo barco do Brookhaven, galera Vamos nadando, né? Porque a gente é aventureiro No novo barco do Brookhaven E aqui tem uma escadinha Escadinha, amor Escadinha Ó, gente De fora Olha como o barco é Ele é muito lindo de fora, gente Olha Eu quero achar a parfaixa secreta dele, né? Vamos tentar achar Porque eu ainda não vi E eu vou tentar achar a parfaixa secreta do Brookhaven Juntos com vocês Olha que lindo que é, galera Muito bonito mesmo, não é? Então, vamos lá, né? É Bom, eu vou mostrar pra vocês essa nova Esse novo barco E depois eu vou tentar achar com vocês A passagem secreta Porque eu não sei onde é Beleza Bom, aqui no barco a gente chega aqui Aí tem essa luminária Esse sofázinho pra gente sentar E poder acomodar um barco Isso aqui pra gente comer, né? Esse sofantinho Aí tem um dadinho Que eu já vou lá Tem isso aqui Isso aqui é a parfaixa secreta? Isso aqui é a parfaixa secreta? Isso aqui é a parfaixa secreta? Não, isso aqui não é a parfaixa secreta, não Não tem nada de secreto Nada de secreto, olha É, não tem nada de secreto, não, gente A gente dá isso aqui normal É, não tem nada de secreto Então acho que isso aqui Não é a parfaixa secreta, não, beleza? Aqui tem um negócio pra gente beber o uísque Que tal ficar bebinho? Mais umas plantinhas aqui Aqui tem um negócio pra gente subir Que eu não quero subir agora Pera, pera, pera Mostra aqui Primeiro o andar de... O que? O que? Vamos gravar o quê? Já tô aqui Novo barco Beleza, gente Aí aqui tem esse negócio aqui O dormitório, né? Pra as pessoas dormirem Olha, olha Pera aí, deixa eu dormir aqui Pera Olha, que papelinha linda Tô dormindo Aí aqui tem esse negocito Esse negocito Esse negocito Isso é um tempo Pico no Grabbook Reb Então, não me perdoem Aí tem esse banheiro Tem tops Legal, de boa Então, vamos com o andar de cima, né? Aqui nesse andar de cima Tem essa Que é onde o piloto comanda E dá pra gente ver aqui, né? O piloto vê aqui E o piloto comanda o barco, gente Olha que legal Gostei desse novo barco do Brookhaven Será que ele tá como casa, gente? Não sei Que ele tá como casa Me dizem nos comentários Porque eu sou, assim Muito do Brookhaven Então, me dizem nos comentários Se ele está como casa ou não Aí aqui tem outra escadinha Que dá pra Pro terreiro, né? Do barco É que tem essa Nossa Olha que vivão linda, gente Olha isso Nossa, moraria aqui Total Na vida real Meu Deus O Brookhaven também moraria Se tivesse uma casa De... O menino Aleijado, bichinho Será que tem como ficar Igual o menino? Não, menino Deixa ficar igual tu, menino Vai que fica igual tu Ai, amei Amei, 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 amei Olha Olha, olha Olha Será que o Brookhaven É de propósito? Eu falava Adopt-me Meu Deus, que boa Tá, e aqui a gente sobe E dá de cara pra cá, né? Que é a que a gente relaxa também Pra um churrasquinho Beleza Fura de bolsa De Buenos Aires Que tem a parte É... De fora Beleza Agora Eu quero achar A passagem secreta Eu não sei se a passagem secreta É essa aqui, gente Olha Olha como é isso aqui Mas eu não sei se isso aqui É a passagem secreta ou não Não tem cara de ser a passagem secreta Porque tá bem na cara, ó Tem esse negocinho A gente desce E pronto, gente Então Não tem cara de ser a passagem secreta, não Ou pode ser que isso aqui já esteja aberto Eu vou perguntar assim, ó Vou perguntar pra galera Onde está a passagem secreta? Onde está a passagem secreta? Me ajudem Ó, será que ele sabe esse pró? Ele é pró Tá Beleza, gente É aí, é? Porque ele foi em direção por aí Acho que nem aí, não Que tá bem na cara mesmo Nem sabia que tinha É o Messias Então, gente Eu vou Ah, não achei a passagem secreta, não Que ódio, gente Queria achar a passagem secreta, não Eu pensava que era o Messias Minimó pró Pus ver o Messias O que é isso? Oi O que? Onde eu vim parar? O que tem aqui? Gente Gente Gente, que bug é esse que eu fiz aqui nessa nova casa, hein? A passagem secreta que não é Meu Deus Eu vou botar a passagem secreta, gente Não quero como Será que a passagem secreta é isso aqui? Gente, dá um oi pra Rebequinha, minha irmã Quê? Rebeca, dá oi pra galera Oi, galera É isso Nosso canal É do vídeo Tá, gente Olha Primeiro que é passagem secreta Por baixo, gente Mas não sou de taxa Passagem secreta, não Carpado Mas então Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu Like Se inscrever no canal Acabem com o ponto de vocês Depois do Falou Meu Deus, gente Que bug do milenário Olha isso Meu Deus Vou até tirar um print pra capa, né? Olha esse momento aqui Merece um print Vai ficar lindíssimo E vai colocar uma feta Que eu tô ali embaixo Mas eu vou fazer o vídeo Pelo que eu estou Puxando Mas eu vou fazer Ele falou